A companhia começou em 1998, com o seu Alessio. Era um morador daqui. Essa companhia, ela foi, continuando, começando com o Poço Cantador e hoje ela está aí. Viva! A manhã dele tinha uma promessa, não sabia como cumprir, ele resolveu cumprir a promessa. E nós cumprimos a promessa e a companhia seguiu. Como ele não morava aqui, ele mudou daqui e pediu que eu ajudasse ele. E eu comecei ajudando o seu Alessio. Aí eu continuei tocando a companhia, ficou tudo na minha conta, ele mudou. Em 2016, ele resolveu parar e perguntou se eu pudesse tomar conta, conversou com a companheirada, todo mundo concordou e eu continuei tocando a companhia. Dessa turma já faleceu quase tudo. Nós, a gente vem ensinando vários jovens que hoje estão cantando aí com a gente e a companhia está muito boa. Eu tenho minha filha que não cantava, hoje ela está cantando muito bem. Tem vários amigos que a gente trouxe, né? Meu nome é Renner Morelli Ribeiro. Eu sou membro da companhia Nova União. Eu recebi o convite do seu Zé para seguir a tradição dessa companhia, para ajudar ele a fazer acontecer, tomar conta e o que for necessário para que a nossa companhia siga sempre em promessa. Mas o que eu ia fazer nessa companhia? Meu pai, quando ele tinha 16 até os 18 anos, ele também participou da companhia de reis e ele vestiu de alfair. Eu tenho umas heranças dentro da companhia, que é de um outro lado, que é a família Morelli, né? Que é o Luiz Morelli, o final Luiz Morelli era um dos maiores alférios que tem aqui na nossa região, né? Então eu tenho isso já no sangue, trazendo esse perfil. Daí então me falaram, não, se você vai me vestir, vai ser como o seu tio. E desde então me inspirei muito. E aí começamos essa jornada junto com a companhia. Isso pra mim foi a coisa mais gratificante da minha vida. E graças a Deus a nossa companhia segue sempre em fé. Eu sou muito devoto de Santos Reis. Já conheci várias graças dele, né? E o jovem que quiser aprender, está pronto para ensinar. Vamos deixar aqui na lembrança uma cura e esperança, pois Santo Reis abençoa. Nasceu da Virgem Santa a flor, a flor mais bela de um jardim, que hoje floresce dentro em nós. Um milho de amor. E os três três apontam. Amém. Amém.